E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o vídeo de hoje tá, monstro galera, vamos que vamos galera, postei um vídeo ontem de bug de comida infinita, visita lá, vou deixar o link aqui na descrição, que foi top galera, se você não sabe ainda, dá uma moral, se inscrevendo no canal, deixando o like, assistindo o vídeo de ontem, que vai ajudar muito vocês galera, vamos lá galera, vou até jogar as paradinhas que eu peguei aqui, vou jogar de qualquer jeito, que o vídeo de hoje galera, vai ser uma coisa fenomenal, eu vou tá explicando pra vocês, cadê, deixa eu jogar a carne, esse bifão aqui logo, eu vou tá ensinando vocês galera, a farmar rápido, pegar aquelas caixas naquelas florestas muito rápido galera, uma estratégia muito top aí, que vai ajudar vocês demais, beleza, deixa eu equipar minha cenoura aqui, beleza, vamos lá, aqui a madeira, vamos jogar a madeira toda, vamos zerado pra lá hein galera, vamos só com arma, olha isso cara, que eu farmei demais naquela paradinha lá hein galera, ajudou demais, olha isso, vamos lá, vamos jogar ali, vamos jogar tudo pra cá, vamos jogar tudo pra cá, depois eu ajeito, beleza, depois eu ajeito aqui, nossa, quando eu sair eu jogo lá, vamos ver nossa arma, nossa arma tá com muita vida nossa arma, beleza, então o que a gente vai fazer aqui galera, vamos aqui na nossa comida aqui, beleza, 43 de comida, vamos pegar umas carne seca aqui, vamos jogar pra cá carne seca aqui, água a gente tem, vamos lá, vamos encher nossa parada aqui ó, opa, apertei demais galera, apertei demais, beleza, show, vamos jogar carne seca de volta pra cá, galera, e vamos que vamos, galera, esse vídeo merece muito like, merece a sua inscrição, valeu, porque é uma dica fenomenal, entendeu, pra você que tá começando aí no jogo aí, não sabe, essa dica é muito top galera, não leva nada galera, não leva nada, vamos jogar nossa água pra cá, beleza, e vamos lá galera, vamos buscar aí, uma, uma floresta aqui, mais próxima aqui, que a gente dá logo uma gastada de XP lá, e vamos que vamos galera, galera, conto muito com o apoio de vocês aí, valeu, deixando o like, o vídeo tá crescendo no canal, esse jogo tá ficando legal no canal, melhorando, vou trazer dois por dia, beleza galera, olha isso, fechar, pô, tem um eventozinho aqui, vamos ver o evento aqui ó, é o do, é o evento do, aquele vendedor né galera, depois eu vejo, depois eu faço um vídeo mostrando como é que funciona, aprendendo como é que funciona, porque eu não sei, não sei, vou contar com o apoio de vocês, beleza, vamos invadir essa floresta aqui, vamos com tudo nela, vamos lá, vamos ver qual vai ser, se a gente vai conseguir mostrar na prática mesmo, como é que funciona, como é que farma muito, nosso objetivo é somente as caixinhas, valeu galera, só as caixinhas, então a gente não vai perder tempo pegando outras coisas, vamos matar o zumbi rapidão, beleza, o esquema de matar o zumbi, vamos pegar as frutinhas, frutinhas a gente pega galera, porque ajuda na vida, vamos aqui por trás aqui ó, galera, matar o zumbi, tem que ir agachadinho aqui com uma porrada, você já mata ele né, boa, vamos pegar aquele outro ali, não vou nem pegar as paradas aqui deles aí, valeu, ó, vamos pegar esse aqui ó, logo na cara dele, show, ih rapaz, olha esse, hi hi hi, boa, beleza, vamos lá, vamos matar logo esse aqui ó, vamos matar logo esse aqui, aqui é de 40, um porradão só, já matamos, vamos na caixinha aqui ó, galera, olha como se farma muito rápido, valeu, vamos lá, vamos pegar tudo que tem direito aqui, show, show de bola, 48 de vida, vamos encher aqui pra gente não ser pego de surpresa galera, vem um mano aqui, pega a gente de surpresa aí, a gente tá frito, valeu, porradão, porradão ó, porradão, show, chama esse otário pra cá, chama esse otário pra cá, é lento né, vamos lá, uma, duas, show, vamos abrir essa caixa logo aqui, beleza, tamo com 94 de vida galera, deixa o like, arrebenta, opa, eu vi uma parada vindo aqui, ah não, pensei que tava vindo na nossa direção, já tava porra, já tava ali já, cadê o outro baú, acho que o outro baú tá pra cá hein galera, vamos ver, são três baús, vamos ver se tá pra lá pra cima, vamos ver galera, vamos ver, são três, sempre são três baús né, vamos ter que matar esse zumbi aqui na porrada mesmo, vamos chamar logo esse otário aqui ó, dá logo uma, duas, nem deixou bater na gente, nem deixa bater na gente, vamos pegar esse otário aqui por trás aqui ó, e esse daqui é de 40 também, vai morrer facinho ó, toma, galera eu não preciso ir com essa arma não, tá, tô indo com essa arma aqui porque eu acabei de fazer ela ali, dá pra tu ir com uma arma mais fraquinha ali, não precisa vocês gastar essa arma nessa estratégia não, valeu? que essa estratégia aqui é muito simples, muito fácil, vamos lá, show, só, ó como é que é fácil galera, como é que sobe XP, entendeu? Muito simples galera, muito simples, vamos lá, vamos lá, boa, caraca malandro aí, já pega esse otário aqui, já pega esse otário aí ó, toma, tem, cadê o outro baú galera, cadê o outro baú? São três baús pô, só falta agora porque eu tô gravando aqui, apareceu um baú só né, caraca, arranquei o crânio, arranquei o crânio dele, show, caraca, tem um montão aqui galera, que que é isso? Vamos lá, vamos lá, que é muito simples, farmar os baúzinhos, porque você depois vai na outra, entendeu? E... e olha lá, ah, veio o lobo mal, veio o lobo mal, show, show de bola, vamos pegar a frutinha aqui que nós usamos, pra encher aqui, deixou com 93, tá top, um baixinho aqui, é... aqui galera, acho que era até boa, caraca, ah, já era, já matei todos os zumbis aqui galera, que agora tá faltando eu achar o baú, a outra malinha né, vamos ver, onde tá a outra malinha aqui, porque eu só abri duas né, sempre tem três né, vamos ver essa daqui ó, tá aberta, essa aqui ó, tá aberta também, cadê a outra galera, cadê a outra, vamos pegar uma frutinha aqui, beleza, mas deu pra vocês entenderem qual é a estratégia né galera, a estratégia é só focar nas malas, só focar nas malas de dinheiro, entendeu? Só no malote, é no malote, show, vamos pegar logo esse otário aqui ó, boa, beleza, vamos pegar esse outro aqui logo de frente aqui, que a gente vai partir de frente pra eles, caraca moleque, enche aí a vida aí, rapaz, não tô achando outra malinha não hein galera, não tô achando outra malinha não, então, então vamos, vamos partir pra outra, outra floresta galera, beleza, vocês ficam ligados aí que sempre tem três malas, beleza, mas eu, pro vídeo não ficar muito grande aí, pra gente poder montar a nossa estratégia aí, a, o farm vai ser focado nos coisas, você tem que limpar tudo, limpor a floresta todinha e mete o pé galera, beleza, beleza, então vamos aqui, vamos nessa pedreira aqui ó, vamos lá, vamos gastar de 28 aqui, show, nós temos 28, beleza, vamos lá, vamos pegar bastante materiais aqui, pra gente poder guardar no nosso estoque lá, e, vamos lá, vamos ver qual vai ser, eu quero, eu quero ver como é que funciona esse bagulho do comprador galera, que ontem eu tentei e não consegui, vamos entrar aqui, beleza, tomo com bastante vida, olha isso, tomo cheio né, de vida ali, tomo de boa, gastamos um pouquinho, prato de cenoura, beleza, vamos por aqui galera, vamos por aqui, pra pegar ele por trás, beleza, porque, a gente tem que sempre usar a estratégia, uma porrada, tu gasta uma vez só o seu, o seu porrete né galera, entendeu, porque você não precisa ficar lutando com ele, dá uma só, boa, boa galera, boa, vamos matar esse palhaço aqui, vamos matar esse viadinho aqui, vamos lá, vamos com tudo galera, vamos com tudo, opa, aqui tem, olha lá, como é que eles vêm proteger a, como eles vêm proteger a mala de dinheiro, show galera, show, cadê a malote, vamos pegar o malote aqui ó, muito simples galera, farmar, vocês farmam isso aqui muito rápido galera, muito rápido mesmo, boa, vamos ver aqui ó, vamos pegar esse outro aqui por trás aqui ó, vamos lá, vamos ver se tem outra mala pra cá, será, caraca, olha quanto zumbi tem aqui ó, boa, e olha lá, já distraímos um aqui, já chamamos um pra cá, uma porrada, esse daqui é o rápido mané, o rápido, o rápido é chatinho né galera, o rápido te dá umas porradinhas legal, vamos lá, vamos nesse daqui, esse aqui é de 40, beleza, toma, vou trazer pra cá, vamos lá, vamos lá, vamos pegar os dois aqui logo de uma vez, beleza, uma, duas, já foi, uma, duas, já foi de ralo, beleza, aí vem o, vem o lobo mal aqui também, já foi de ralo, comida, vamos lá galera, vamos pegar esse aqui de lado aqui, vamos matar esse zumbi todinho aí, o bom é que tu faz XP né galera, faz XP, porque é top, ah, ele vira a gente, já pega logo ele aqui ó, show, boa, caraca aí, é fuzilamento total galera, fuzilamento, ah moleque, show galera, deixa o like de vocês, compartilha o vídeo comigo de vocês também galera, vamos lá, essa dica aqui é muito top cara, muito top mesmo, esse baúzinho aqui nós já pegamos né, essa malinha aqui, vamos pra lá pra ver se a gente consegue mais alguma coisa pra cá, só falta agora tá vindo duas né, porque hoje se tava vindo três, já que eu quero mostrar pra vocês aqui na prática que como funciona, só vem duas, é impressionante né galera, é impressionante, mas vamos que vamos galera, vamos lá, ih moleque, desce aqui, beleza, passa direto aqui ó, tem um baúzinho aqui, mas nós já abrimos ele né, que é a malinha, vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá, caralho, matamos muito zumbi aqui cara, muito zumbi mesmo, tem um otário aqui ó, uma, duas, show de bola, se tu for rápido, tu mata ele rapidinho ó, esse aqui é o, é o veloz, é o rapidinho, beleza, é galera, tem que procurar direitinho, valeu, tem que procurar direitinho aqui ó, pra vocês pegarem a terceira mala, ih opa, tem mais zumbi pra cá galera, tem mais zumbi pra cá, vamos pegar todos aqui, que a gente, o negócio aqui é fazer xb, olha esse, pro nível 41, top demais galera, top demais, come ali a comida ali, vamos lá galera, não achei aqui, vou voltar pra nossa caxanga, vamos lá, vamos voltar pra nossa caxanga, mas vocês tiveram a ideia, vocês tiveram a ideia de como funciona esse farm, entendeu, e pra você farmar a floresta também é do mesmo jeito, vai com um porretão maneiro ali, e cai pra dentro, vamos gastar 15 aqui, vou chamar a propaganda e vou cortar e volto, então galera, eu não vou voltar pra casa não, vou fazer o seguinte, vou pegar as paradinhas aqui, que aí eu vou coletando aqui, volto pra casa com tudo ali, beleza, vamos pegar a frutinha, vamos pegar essas paradas aqui, madeira, vamos ver se a gente pega as pedras, faz as paradinhas ali, eu vou limpar essa parada aqui, que se não ia terminar o vídeo ali, ia ficar sem graça né, vamos lá, vamos pegar essas madeiras aqui, pelo menos pra gente poder levar uma madeira pra casa, umas pedras né, seria o que a gente tá precisando dessas paradas aqui, eu acho que aqui é mais pedra né, vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer a nossa picareta aqui, não dá pra fazer a picareta, tá faltando uma madeira e uma pedra, beleza, vamos ver se a gente achar a madeirinha aqui, cadê a madeira aqui, pra gente fazer a nossa picareta, vamos lá, vamos lá galera, vamos lá, vamos limpar essa área todinha aqui, vamos com tudo, vamos, uma madeirinha aqui, show de bola, beleza, cadê, meu porrete ficou ruim galera, já vou ter que lançar outro galera, já vou ter que lançar outro, beleza, eu vou limpar essa área aqui, e vou voltar pra casa, valeu galera, vou encerrar o vídeo aqui, eu espero que vocês tenham gostado, tamo junto, abração, fui!